Uma Luz Me Atrai O Rosto Um Véu que Cai Na Lutez Neste Momento Descubro que sou capaz De Sentir e de Seguir A Voz do Coração Saber por onde ir Me Dê Sua Mão Ninguém é uma ilha Perdida sem conexão Existem continentes Que vêm em nossa direção Quero apenas te ajudar Sair na solidão É só acreditar Me Dê Sua Mão Há muitos mais Rolando atrás Do que se pode ver A intenção Existe bem Encontro um coração Uma Luz Uma Luz Me Atrai O Rosto Um Véu que Cai Na Lutez Neste Momento Descubro que sou capaz De Sentir e de Seguir A Voz do Coração Saber por onde ir Me Dê Sua Mão Ninguém É Uma Luz É Uma Luz É Uma Luz De Seguir É Uma Luz Há muito mais rolado atrás do que se pode ver A intenção existe bem que encontra um coração Há muito mais rolado atrás do que se pode ver A intenção existe bem que encontra um coração Muita gente Muita gente MICHEAL!